Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E todas as virtudes do céu e todos os santos, junto ao Vosso Santíssimo e Direto Filho, nosso Senhor e Mestre, amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Nós estamos no sexto dia da novena em preparação à festa das Chagas de São Francisco. Hoje nós vamos refletir o tema, olhe, contemple e ame o Senhor Jesus Cristo pobre, humilde, crucificado e ressuscitado, que nos revela o amor do Pai. Francisco de Assis sempre de novo se recolhe inteiramente e exteriormente para a oração. E ali penetra no espaço íntimo da amizade com Deus. Contudo, ele quer tocar e observar Deus com o corpo, com a alma, com o coração e com todos os sentidos. Com frequência, ele falava alto com aquele que ama a sua alma. Em oração, Francisco encontra a sua verdadeira identidade perante Deus e as pessoas. Francisco respondeu ao chamado do Senhor com ardor no coração, até chegar na transfiguração. Na transformação do amante na imagem do amado. Hoje somos convidados e convidadas a fazer essa experiência. Olhe, contemple e ame o Senhor Jesus Cristo pobre e humilde, crucificado e ressuscitado, que nos revela o amor do Pai. Com alegria, iniciemos cantando. Aos que buscam o Senhor, não falta nada. Virei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçamos humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Deus, exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Contemplai a Sua face e alegrai-nos. E vosso rosto não se cumpra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Prova e vende quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o Seu refúgio. Respeitai o Senhor Deus, Seus santos todos. Porque nada faltará aos que o temem. Os vivos empobrecem, passam fome. Mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim, transportado em Deus pelo desejo de ser áfico ardor e transformado por compaixão naquele que em seu excesso de amor quis ser crucificado, rezava um dia no lado do monte, estando próxima à festa da exaltação de Santa Cruz. Eis que Ele viu descer do alto do céu um serafim de seis asas brilhantes como fogo. Num rápido voo, chegou Ele ao lugar onde estava o homem de Deus. E apareceu então uma personagem entre as asas. Era um homem crucificado. Com as mãos e os pés estendidos e presos a uma cruz. Essa aparição fez Francisco mergulhar num profundo êxtase, enquanto em seu coração sentia um gozo extraordinário, excramado de certa dor. Porque em primeiro lugar, via-se inundado de alegria com aquela admirável espetáculo, no qual se gloriava de contemplar a Cristo sobre a forma de um serafim. Mas ao mesmo tempo, a vista da cruz atravessava sua alma com a espada de uma dor compassiva. Como amante de Cristo, compreendesse que devia transformar-se totalmente nele, não tanto pelo martírio corporal, quanto pelas chamas de amor de seu Espírito. Pois no mesmo instante, começaram a aparecer em suas mãos e pés os sinais dos cravos, iguais em tudo ao que antes haviam visto na imagem do serafim crucificado. Dessa forma, o verdadeiro amor de Cristo transformara o amante na própria imagem do amado. Completaram-se, então, os quarenta dias que ele se propusera passar na solidão e chegou à solenidade do arcanjo São Miguel. Por isso, o angélico Francisco desceu do monte, trazendo em si a imagem do crucificado. Legenda maior, 13, 5. Então, nesse pequeno trecho, eu me chamo a atenção que Francisco, para chegar ao ponto de receber os estigmas, ele teve toda uma caminhada, toda uma caminhada nessa busca da vontade de Deus para ele. Para mim, chama a atenção também quando ele falava, é isso que eu quero, é isso que eu desejo fazer de todo o coração. Quando o padre fala a ele dessa necessidade de deixar tudo, deixar os bens, deixar tudo e ir de mãos, praticamente mãos vazias para a missão, para viver realmente a palavra. E Francisco, ele procurou em toda a sua caminhada, nessa busca mesmo da vontade de Deus, de uma forma tão forte, que ele não só, ele não é coisa pronta, mas foi todo um caminho que foi perfazendo até chegar ao alverne. Então, ele desce do alverne com a chaga, mas antes ele tocou as chagas da humanidade. Ele tocou, tocou as chagas de Cristo nas pessoas, no leproso, no pobre, no ladrão que ele ia até o bosque, mandava comida para os ladrões nos bosques, o irmão ladrão, ele chamava. Então, ele foi tocando as chagas no dia a dia. Ele exalava Deus no seu dia a dia e por isso chegou. E ele desejava sentir toda a dor que Cristo sofreu na cruz, mas ele desejava também sentir todo o amor, todo o amor que Cristo sentiu. E Deus deu essa graça especial para ele, dois anos antes de sua morte, ele teve essa graça de receber os estigmas. Não coisa que ele planejou, mas Deus sonhou para ele. E ele tentou, muitas vezes, esconder, que ele achava que era uma tão grande graça que ele não podia expor o que Deus tinha feito na alma dele. Mas Deus foi se manifestando através de alguns sinais, de alguns milagres, na água que ele banhava as mãos, os pés. De algumas formas, Deus foi manifestando aquele sinal que ele tinha feito. Eu penso que para nós também é isso. É viver mergulhado em Deus. Ele chegou a dizer irmão sol, irmão lua, irmão natureza. Tudo ele convidava para esse grande louvor a Deus. Então, eu me encanto, quando eu penso em Francisco, ele... Toda a natureza, todo o ser criado. E também uma coisa que chama muito a minha atenção, quando em Assis, na porciúncula, do perdão de Assis. Esse perdão de Assis também, eu sinto que foi esse amor inflamado, infinito, de Deus em Francisco. Ele quer levar as almas para Deus. Ele não quer só ele. Ele experimentou, ele experimentou esse grande amor de Deus na vida dele. Ele transbordava esse amor, mas ele queria que outros também pudessem beber dessa mesma fonte de amor. Experimentassem e pudessem também fazer essa experiência bonita com Deus. Então, essas chagas, contemplar esse carisma nosso, o amor seráfico, é realmente viver nessa profundidade do amor. É viver, viver em bebida do amor. Esse amor angelical que Francisco viveu, por isso ele é tido como um ser afim. E isso a gente convida todo mundo também a desejar fazer essa experiência com Deus. A cada instante, a cada instante, a toda hora, como fala na regra, né? Então, estar nessa busca constante de Deus. Ó Jesus, que deixaste ser transpassado por amor, nos ajude a amar como amou Francisco e Clara, rezemos. Por suas chagas nós fomos curados. Mãe Santíssima, ensina a amar e contemplar o Teu Filho Jesus, assim como o nosso seráfico Pai Francisco e Clara. Rezemos. Por suas chagas nós somos curados. Para que nós, mulheres consagradas, sejamos sinais de amor no momento presente. E para o mundo, a exemplo de nossa fundadora, irmã Maria Ludovica Ville, rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Obrigada a vocês que nos acompanharam nessa sexta novena de hoje. Convidamos você para participar amanhã também na sétima novena do nosso Carisma. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.